Galera, meus inscritos, precisamos urgentemente ajudar o Problems. Pra quem não sabe, o Problems é um YouTube que é muito reconhecido aqui na plataforma do YouTube. Ele grava vídeos de Roblox, Minecraft e outros tipos de vídeos. Também, pra quem não sabe, no YouTube tá tendo um vírus que tá se espalhando por todos os canais de YouTube de Roblox e Minecraft. O suposto YouTube se chama Própolis. Ele vai se espalhando ao pouco pelo canal do YouTuber. Ele vai primeiro infectando os vídeos, depois vai indo pra a foto do canal do YouTuber e infectando, ficando desse jeito aí. Se vocês forem no YouTube e estiverem pesquisando por Problems, você não vai estar encontrando o canal dele. Por esse motivo que eu estou falando. Pelo Própolis tá roubando os canais de vários YouTubers de Roblox e Minecraft. Se você precisar por Problems no YouTube, não vai estar aparecendo o canal dele. Ele vai estar aparecendo o canal que se chama Própolis. Que é o canal do Problems, só que foi totalmente infectado pelo Própolis. Ficando até o nome chamado Própolis. Recentemente, o Problems postou um vídeo que... Tava pedindo ajuda pra gente tá... Os inscritos dele estão podendo ajudar ele. Pra ele poder conseguir o canal dele de volta. No caso, o vírus sumir dele. Tipo, acabar com a infecção. Galera, como vocês podem ver, o Problems tá perdendo por 35% e o Própolis tá com 65%. Então, o Problems tá perdendo. E, tipo, corre risco de ele perder o canal pra sempre. Pra ele tá podendo ganhar e recuperar seu canal, ele tem que tá com 100%. Então, se a gente colocar na calculadora aqui 100% menos 35%, a gente vai saber de quanto ele precisa pra tá podendo recuperar o seu canal. Galera, como vocês podem ver, se vocês forem no vídeo dele, vocês vão ver que quase todos os comentários estão com uma fotinha azul. E essa fotinha azul serve pra simplesmente tá podendo ajudar ele e ele vencer e conseguir o canal dele de volta. Pra você tá conseguindo, você vai lá no vídeo dele e vai tá indo nos comentários. E lá vai ter um link, que é esse que tá aparecendo na tela. Se você tá clicando nele, você vai tá ganhando a foto de perfil do Problems. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu só vim aqui pra avisar vocês que o Problems tá correndo perigo e ele precisa de ajuda. Porque senão ele vai perder o canal dele. Se você tá podendo ajudar, compartilhando, em vários comentários de vários vídeos, comentando, ajudem o Problems. Vocês já vão tá ajudando de alguma forma. E colocando a foto no perfil de vocês. Espero que vocês ajudem ele e deixem um like, se inscrevam no canal pra tá dando certo também, né? E espero que o Problems consiga recuperar o canal dele. Boa sorte pra ele e tchau!